Cristiano, em nome de quem cumprimento toda a sua equipe, a Polícia Militar, nessa primeira semana de dezembro de 2023, realizou diversas ações. Intensificou o patrulhamento em bairros de nossa cidade, como Secap, Cachoeirinha. Também realizou diversas ações na área comercial. Com a abertura do comércio, a Polícia desenvolve uma ação preventiva e ostensiva para contribuir com a segurança do comércio nesse período que antecede o Natal e as festas de final de ano. Também realizou diversas operações bloqueio nas principais vias, vias essas que possuem grande fluxo de veículos e de pessoas. Também realizou diversas prisões, como indivíduos capturados pela justiça, procurados pela justiça, prisões na área de tráfico de drogas, pessoas que realizavam o tráfico de drogas. Também realizou diversas ações em conjunto com a nossa GCM. Oportunidade na qual agradeço o doutor Marcelo Emílio, comandante destro, Piscinim e toda a sua equipe. E é isso, Cristiano. A Polícia Militar continua trabalhando diuturnamente para dar a sensação de segurança, para dar a tranquilidade e a paz ao nosso cidadão botucatuense. Contem sempre com a Polícia Militar, na qual desenvolve um trabalho incansável e contínuo. Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao presidente da Câmara Municipal, vereador Kula, e todos os vereadores dessa nobre Casa de Leis, e deixar o meu agradecimento também ao prefeito Pardini. E me coloco à disposição de vocês para continuar desenvolvendo um trabalho na área de segurança, na área social, para que a nossa cidade continue sendo tranquila e elogiada por todos. Um grande abraço, um excelente final de semana, contem sempre com a Polícia Militar, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.